Fala aí galerinha do YouTube, tá tudo beleza? No vídeo de hoje vou comentar a respeito do comunicado oficial do Phil Spencer fez para os caixistas de plantão. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não para as notificações. Galera, o Phil Spencer ele entrou em público justamente dizendo em seu Twitter a qualidade dos jogos que ele pretende jogar durante esse período e os jogos que pretende jogar é jogos familiarizados dele que ele tem vontade de jogar mas os caixistas de plantão fica tirando onda do Phil Spencer e isso é muito chato, principalmente fambonismo. E o Phil Spencer ele falou em seu Twitter que fez uma relação de games que ele está jogando e o game que ele mais joga é o Forza Horizon 5, cada liceia Hot Wheels. E agora ele falou que vai jogar o God of War Ragnarok que é o jogo da Sony. isso foi falado oficialmente por ele na sua rede social. Depois que ele falou isso, deu um tapa na cara de certos fanboys de merda que fica comentando as neiras no Twitter do Phil Spencer e o Phil Spencer fez certo porque tem um monte de gente sacana que fica falando mal de plataformas. mas o Phil Spencer não é desse caso. Ele também gosta de jogar jogos da Playstation ou jogos da Nintendo. Isso é fato. Se continuar com isso ele vai dar tapa na cara de vários fanboys esquisitos. Beleza? Esses caixistas de plantão aí, toma cuidado de ficar falando as neiras na internet que o Phil Spencer vai pegar de jeito e vai dar uma boa lambada. principalmente nas redes sociais. Beleza? E quando lançar o God of War Ragnarok, ele já falou oficialmente que vai jogar. Mesmo sendo a plataforma da Sony. Que o Phil Spencer também tem console da Sony. No caso, o Playstation 5. Fique atento! Fique atento! Fique atento! Caixista de plantão! Beleza? Então é isso galera, ficando por aqui. Até o próximo vídeo, aguardo as novidades. Frescor! Espere! Segura! Flat, ダim vamos ver. Estuar quer! Segura! Obrigado.